Serra, 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 dor Quantas águas já cerrou Já serrei vinte e seis Faltam três Serra um, serra dois, serra três, serra quatro Serra cinco, serra seis, serra sete, serra oito Serra nove, serra dez Serra, 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 dor Quantas águas já cerrou Já serrei vinte e seis Faltam três Serra um, serra dois, serra três, serra quatro Serra cinco, serra seis, serra sete, serra oito Serra nove, serra dez Serra, 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 dor Quantas águas já cerrou Já serrei vinte e seis Faltam três Faltam três Faltam três